Morphim, um caminhão, Morpho! Que som é esse? Ah não! Ah não! Pegue eles, Morpho! De onde essa coisa veio? Ah não! Cuidado, pessoal! Ah, mamiha! Ah não! Macaco! Ah! Pare de me seguir, Sr. Paula! Olhe, Morpho! Precisamos ajudá-lo! Muito bem, Morpho! Muito obrigado! Eu não consegui despistá-la! Não! De novo não! Pegue, Morpho! Olhe! Mais uma! Ah, que menino bom, Morpho! Mas... é tarde demais! A bola já assustou todos os meus clientes que estavam aqui! Hum! Vamos limpar essa bagunça, Morpho! Ajude o macaco, Morpho! Muito obrigado! Mas... vocês têm alguma ideia de onde essas bolas estão vindo? Ainda não, mas nós vamos descobrir! Estão vindo daquela direção! Vamos seguir elas, Morpho! Vamos! Mais duas, Morpho! Podem parar, seus gigantes! Vocês estão causando muitos problemas na cidade com essas bolas de golfe! Quem? Golfe? Bom, golfe não é só sobre acertar bolas com muita força! Não é? Não! É também sobre mirar! Vamos tentar treinar isso! Hum! Tá bom! Vamos lá! Estamos prontos! Tenta bater com menos força da próxima vez! De novo! Boa!